O que é o Exame Nacional de Segundo Grau? É uma mudança na forma de ingresso na universidade, ou seja, nós vamos ter uma paulatina substituição do vestibular por outras formas de ingresso. E nós queremos fazer o Exame de Segundo Grau como um possível critério de ingresso na universidade, dependendo da vontade da universidade e dependendo da vontade do aluno de se submeter a esse exame. Eu vejo que as universidades no futuro poderão adotar este exame do ministério como um dos critérios juntamente com outros critérios, como por exemplo, uma segunda fase, o exame do ministério poderá ser a primeira fase do vestibular, poderá substituir a primeira fase. As universidades poderão adotar o exame do ministério junto com a média dos alunos no segundo grau, junto com outra prova que queira realizar, junto com uma redação que o aluno faça para explicar o que ele deseja, o que ele espera da universidade. Enfim, eu acho que agora nós temos uma flexibilidade muito maior para decidir a forma de ingresso na universidade. O principal é que cada universidade vai decidir o seu processo seletivo, não haverá mais, portanto, o vestibular como um único critério de ingresso. Vai ser o primeiro ano, como eu disse, é voluntário, nós estamos esperando talvez 800 ou 900 mil alunos que façam o exame. O potencial no futuro pode chegar até 2 milhões de alunos. Porque está aumentando muito a matrícula do segundo grau. Em princípio, poderão fazer o exame os alunos que estão na terceira série do segundo grau ou os alunos que já concluíram o segundo grau.